Vamos dar uma olhada rapidamente aqui, cara? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Do mundo. Ó. A pior do mundo. Fechamos maio como a pior bolsa do mundo em 2024. Ó, Bruno, mas investir na bolsa brasileira também é complicado. Mas ele fala isso. E esse cara é um dos poucos economistas que vocês vão ver dando paulada na bolsa de valores. Ele é a Nanda Guardian, tem outros, né? Mas esse cara aqui, sigam esse cara. Em dólar, o mês de maio, o Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira caiu 3%. No ano, cai... A bolsa brasileira tem três empresas estatais que é mais de 50% da bolsa, irmão. E aí? Nove. E em dólar, quem mais sobe? Argentina, que já subiu 60% em dólar. Quanto que o Brasil caiu? 14% em dólar. A pior bolsa do mundo. Dólar, assim que 25%. Ou seja, exatamente o que a gente vem falando diariamente, principalmente... O legal é que vai ter gente olhando, que ele botou o vídeo aqui no dia... Ontem, né? E tal. Ele fala assim, não, mas tá 5,25. Tá 5,21. Tá 5,22. Aí o pessoal se apega a essa semântica pra... Então tudo que esse cara falou é mentira. Lá no meu canal do YouTube, mostrando dados, números, como isso reflete a realidade do Brasil de hoje. E pra aqueles que falam que a bolsa não interfere em nada, que o mercado é só pros ricos, pois é, é lá que é precificado a cotação do real pro dólar. E o real se desvalor... É lá que é vendido o preço do arroz. É lá que é vendido o preço da soja. É lá que é vendido essas commodities que o Brasil tanto exporta. Valorizando, os preços sobem, mais inflação. Quem sente mais? Justamente os mais pobres. É lá também que é precificada a curva de juros futuro, que mostra e precifica quanto que uma empresa ou o governo precisa remunerar os seus investidores pra conseguir captar dinheiro. E é por isso que o Brasil já apresenta mais de 1 trilhão de déficit nominal, como eu detalhei num vídeo que tá lá no meu canal do YouTube. Já passamos a pandemia. Já estamos pior do que na pandemia. E na pandemia, Bolsonaro, o governo tava pagando metade do salário dos funcionários CLT e dando mais 600 pilas por mês pra cada filho da puta que mora dentro do Brasil, cara. O que o Lula tá dando pra vocês hoje? Ou seja, mais de 750 milhões que o Brasil paga em juros, além do que ele gasta mais do que arrecada. O governo, claro, mais endividado. O governo precisa pagar mais taxa de juros pra captar dinheiro, pra atrair capital, pra fechar as suas contas. E qual juros que ele precisa pagar? Isso é precificado nos juros futuros na Bolsa. O real também é precificado por lá. Quanto mais endividado, mais juros ele precisa pagar e também, consequentemente, mais o real desvaloriza. Ou seja, mais inflação. Aí entram aquelas narrativas populistas e mentirosas que nunca deu certo na história porque eles dizem adorar a ciência, mas eles nunca usam a ciência econômica. Controlar preços sempre leva ao efeito contrário daquilo que eles querem. Mais cedo ou mais tarde causa escassez, causa busca pelo produto no mercado negro e, obviamente, preços muito mais altos. Isso que ele falou do mercado negro é uma coisa muito, muito notável, cara. Que a gente tá voltando tanto no tempo que o pessoal já tá indo buscar coisa no Paraguai, irmão, de novo. Já tem ônibus aqui no Rio Grande do Sul e busca cigarro no Paraguai, irmão. Tá ligado? Vai voltar. O emprego do futuro, galera, o emprego do futuro não é programador, não é advogado, não é engenheiro, não é IA, não é nada disso. O emprego do futuro é sacoleiro do Paraguai, meus queridos. Anota o que eu tô te falando. Anota o que eu tô te falando. O emprego do futuro vai ser sacoleiros buscando coisas no Paraguai. Assim como era no início da década, no final da década de 80 e no início da década de 90. Vocês não viveram isso, vocês são muito novos. Mas na minha família, cara, todo mundo, cara, pegava final de semana, cara, o pessoal alugava lá em 10, 15, alugava um busão pra ir pro Paraguai, lotava o busão de Muamba, trazia pra cá, pagava propina pra fiscal durante o caminho, chegava aqui, todo mundo vendia um monte de coisa que não existia, né? Coisas que não existiam dentro do Brasil. E o que que tá acontecendo agora? Taxação do AliExpress, taxação da Xen, da Shopee. Cara, vai voltar a ter muito sacoleiro. Pode ficar tranquilo, né? Pode ficar tranquilo. Claro, como a inflação agora é oriunda da desvalorização da moeda de um governo que gasta muito mais do que a recada, e eles não conseguem controlar isso porque eles, claro, gastam muito mais e querem continuar gastando, uma vez que a gente tem um presidente completamente ignorante que fala que gasto é investimento, eu não diria ignorante, mas sim mal caráter. Olha que perfeito, cara. O Bruno Musa, ele precisa de mais seguidores, cara. Ele precisa de mais seguidores, mais inscritos, mais visualizações. Viu o que ele falou? Cara, é isso aí, cara. É mal caratismo, é mal caratismo. Gasto é investimento. Pô, filho da puta, cara. Sabe disso. O que acontece? Os preços naturalmente sobem por uma política completamente irresponsável e eles vão lá e falam, calma, a gente controla preços. Controla preços da eletricidade, controla preços da gasolina, a gente subsidia o crédito, a gente injeta mais dinheiro na economia direto para o consumo, para endividar as famílias, as empresas, para eles consumirem e darem a impressão que tudo está crescendo e tudo está indo bem. Esse é o populismo. Precisamos entender essa dinâmica para, obviamente, perceber que esse é o caminho do fracasso. Sempre foi, sempre será, porque ele é explicado, obviamente, pela ciência econômica. E não adianta dizer que isso é apenas coisa de rico. Quando os preços sobem, oriundo da má gestão do Estado, o problema parte na origem sempre do Estado, comandado por burocratas de plantão, isso replica em preços maiores e os mais pobres sentem diretamente. O que sobe de preços representa um percentual muito maior da renda daqueles mais pobres do que quem tem mais condição de se proteger. O mercado sobe 10%. Irmão, eu dou um peido, não estou nem aí. O mercado subiu 10% esse mês, eu não estou nem aí. Eu vou continuar comendo carne de primeira, eu vou continuar fazendo meu churrasquinho no final de semana, para mim não vai mudar nada. E para aquele cara que está no limite, irmão, para aquele cara que está no limite, 10% de aumento no mercado. É um dia sem um ou dois litio e leite. É um dia que deixou de comer carne para comer frango. É um dia que deixou de comer frango para comer ovo. É um dia que deixou de comer ovo para comer arroz com feijão. ...dessa inflação. Esse é o PT, essa é a esquerda, essa é a narrativa mentirosa que comanda o Brasil sempre. A pior bolsa do mundo em 2024. Olha lá a Argentina, olha como é que está a Argentina. Olha a maldita pílula, acabou de mandar um superchat. Olha aqui, como é que está a Argentina em 2024? Como é que está o Brasil, pessoal? Pessoal, nós e o México somos os únicos que estão voltando no tempo, cara. O Brasil voltou, galera. Pessoal, o Brasil voltou. O Brasil voltou para a década de 90. O Brasil voltou para a década de 90. Vocês que não viveram... Pô, cara, agora vocês vão olhar aqui, ó. Vocês vão ver aqui o Noji do canal 90. Vocês vão ver o Noji do canal 90 aqui, ó. Como é que será que era a década de 90? Diz para nós aí, Noji. Ô, Noji, como é que era a década de 90? Vocês não vão precisar. Vocês não vão precisar entrar aqui no canal do Noji. Vocês não vão precisar entrar aqui para olhar como é que serão as compras. Como é que era o... Ó, 30 sites absurdos que você acessou nos anos 90. Tecnologias idiotas dos anos 90. Vocês... Fica tranquilo. Vocês vão descobrir o que é orelhão. Vocês vão descobrir o que é... Tem que encomendar com sacoleiro. Vocês vão ter que encomendar com sacoleiro. Galera, eu não vou mentir para vocês. Tem uma coisa. Tem uma coisa que, cara, que me doía por dentro. Pera aí que eu vou mostrar para vocês aqui. Tinha uma coisa. Tinha naquela época do Super Nintendo, né? Lá em 90 e poucos. 92, 93. Não lembro agora que ano que era. Mas tinha um jogo que eu sonhava em jogar. Tinha um jogo que eu sonhava em jogar. Super Mario RPG e SNES. Esse jogo, galera, naquela época dos sacoleiros, né? Naquela época dos sacoleiros, olha aqui o jogo. Super Mario RPG. Cara, eu... Eu ia em todos os sacoleiros. Tio, vai na loja. Entregue esse papel para o vendedor, por favor. Escrita assim, Super Mario RPG. Cara, eu nunca consegui uma fita de Super Nintendo, cara. Eu nunca consegui botar a mão nessa fita de Super Nintendo, cara. Nunca. Nunca consegui. Nunca consegui. Agora nós vamos poder voltar e falar Oh, busca o Mario RPG pra mim. Busca o Super Mario RPG pra mim no... Esse aqui eu comprei no AliExpress, galera. Vocês têm noção? Vocês têm noção que eu comprei no AliExpress esse jogo e eu paguei menos da metade do preço? Olha o exemplo maravilhoso. Esse jogo no Brasil, 2,99. Até achei por 2,79. Eu paguei 130. 130. Desculpa. Cara, às vezes eu falo esse tipo de coisa e o pessoal fica bravo comigo. Eu tenho 2,79 pra comprar esse jogo. Só que eu não sou otário, irmão. Eu não sou otário. Vocês lembram quando eu tinha a minha loja de informática? Eu pegava e falava Cara, olha. Esse produto aqui custa X reais. Eu chegava assim, ó. Esse jogo na minha loja é 2,99. Mas você pode comprar em qualquer outro lugar. Paga mais barato. Você... Mas que meu pênis caia? Eu faz... Eu sou um péssimo empresário. Me desculpa. Eu sou um péssimo empresário. Eu fazia o vídeo do produto e falava assim Ah, ó. O produto custa... Na minha loja custa 5 mil. E aí o pessoal falava assim Não, mas a China Motológica custa 4,500. Compra lá, então. O que eu vou fazer ao mesmo produto, cara? O que eu vou fazer? Comprando o mais barato. Foda-se. Eu comprei, ó. O Mario RPG. Tá até escrito em javanês aqui, ó. Tá escrito em japonês aqui, ó. Em japonês, acho que é pra ser. Sabe o que é o foda? Tá ligado? Tá tudo escrito em japonês aqui, ó. Tá tudo escrito em japonês. Mas eu paguei a metade do preço. Paguei a metade do preço. Agora isso aqui vai ter a taxaçãozinha do amor. Não vai ser mais 130. Ainda, mesmo assim, vai ser mais barato do que é no Brasil. Mas o que eu quero dizer pra vocês... O que eu tô querendo dizer pra vocês... É que lá na década de 90 eu queria jogar esse jogo aqui no Super Nintendo. Cara, eu nunca consegui achar um sacoleiro que achasse esse jogo pra mim. Mas a gente morava numa cidade pequena, né? Não tinha lojas de jogos, assim, né? E tal. Voltamos no tempo, galera. Vamos poder agora pedir pra sacoleiros buscarem Super Mario RPG pra gente lá... Lá no Paraguai trazer pra gente, cara. O lema do PT é o Brasil voltou, não é mesmo? O Brasil realmente voltou. Voltamos à década de 90. Mas não a parte boa da década de 90. Não voltamos pro ano de 1994, 96, 98, Brasil campeão da Copa. Não. A gente voltou lá pra 90, 91. E lá as coisas eram bem tristes, galera. Lá as coisas eram bem tristes. O bom é que uma geração inteira de orangotangos consanguíneos que queriam tirar o genocida do poder vão poder viver o que é hiperinflação, desemprego, esse desespero total e completo da economia, essa falta de expectativa pro futuro. Cara, vocês todos vão poder viver aquilo que eu já vivi há mais de 30 anos atrás, galera. Então sejam muito bem-vindos ao Brasil voltou. Ao governo do PT faz o L, filho da puta. Então sejam muito bem-vindos ao Brasil.